E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabete com mais uma dica para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? Um tema importante também para você estudar e se dar bem na prova do Enem são as linking words, que são as palavrinhas que servem como conectores. A função delas é conectar as partes do texto para trazer um determinado sentido. Então, você vai ter linking words que servem para contrastar ideias, para resumir ideias, para adicionar uma outra ideia. Então, são aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar as partes do texto. Então, isso é muito importante porque vai te ajudar tanto na leitura dos textos para a interpretação, quanto para a compreensão da própria questão. E é isso, a gente se vê para mais dicas. Até a próxima!